Pra todos os ouvintes de Bahia, hein? Doutor Zésio, eu queria anunciar também a presença da grande cantora É uma das que faz bonito no cover da Diana, a Diana que está ali em Bahia É uma das grandes cantoras do estado do Ceará do Brasil Meus amigos de Bahia, é hora de ir Não dá pra ficar, querendo me desculpar, eu tenho que sair Uma luta ligou, o mundo é o celular Achar com saudades, morrendo de vontade, terei que eu me amar Se espera sair, leva por favor, vou tomar uma frase de amor Se meu amor me chama, lá vou eu E mesmo é da minha boca, aí me dá em suas mãos O nosso caso é tudo, uma emoção Amor que foi direto ao coração Só quando tem calor, é minha guest Eu venho de me enlouquecer, mata de paixão Eita, paixão Meus amigos de Bahia, é hora de ir Não dá pra ficar, não dá pra ficar Não dá pra ficar, querendo me desculpar, eu tenho que sair E uma luta ligou E uma luta ligou, no meu celular Achar com saudades, morrendo de vontade, querendo me amar Se espera sair, leva por favor, vou tomar uma frase de amor Se meu amor me chama, lá vou eu E me lembrar de amor E me lembrar de amor, aí nos braços teus O nosso caso é tudo, uma emoção Amor que foi direto ao coração Se o amor não tem calor, é minha guest Eu venho de me enlouquecer, mata de paixão Ainda que vai tudo na vila xanhinha